Então eu vou abrir aqui as caixinhas misteriosas. Nossa, que barça não tomando 3 a 0, mano. Puta barça. A primeira veio um pó prateado... Hã? Hã? Eu tô zoando, não pode falar. Hã? 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 É... Veio um pó prateado e veio um tonalizador. Nossa, muito gay isso aqui. A sua cara, mané! Vamos abrir a segunda caixinha. Vamos ver aqui. Mais pó prateado. Mercê do movimento. Vamos ver se a última vez é coisa boa, né? Vou usar o novo set aqui. Vou usar o set dos cat. Estrela Ninguante. Todo parece um mosquito, cara, agora. Vem... Tô. Tô, tchau! Tô, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.